Olá, muito boa tarde pra você. Mais uma semana começando com muita alegria por aqui, né? Segunda-feira, dia 26 de novembro, são 5h30 da tarde agora e o Jornal TV Tech tá ao vivo na tela da sua TV pelos canais 60.2 da TV Câmara e 24 da NET. E também, claro, pela internet. Estamos no ar pela Rádio Tech, uma web rádio muito legal que pode ser sintonizada no site da TV Tech e pelo Facebook. Então, hora de saber quais são as manchetes dessa edição. Entrega de revitalização da Emeb Marli de Marco Mendes Pereira, no Fazenda Grande, tem espaços novos para as crianças, apresentação em libras e discursos emocionados. Dupla que desenvolveu o projeto de aplicativo para aproximar jundiaenses dos vigias noturnos, levou o primeiro lugar no StarTech 2018. Edição desse ano teve mais que o dobro dos inscritos em 2017. Em final de semana intenso de contato com a comunidade, Dai Jundiaí inaugura saneamento básico no bairro Fernandes e booster para agilizar abastecimento no bairro da Roseira. Prevenção ao câncer de próstata e ações realizadas em Jundiaí é tema de debates na Câmara Municipal. E a relação de amor e ódio entre os gatinhos e as árvores de Natal. Conheça a história dessas pequenas terroristas que não podem ver um enfeite dando sopa. Está no ar do Jornal TV Tech. Um espaço que é sim para a educação, mas de uma maneira bem diferente. Com atividades que façam aluno entender o conteúdo na prática, não só na teoria, e por meio da arte e da cultura. Essa é a proposta do programa Escola Inovadora da Unidade de Gestão de Educação do município de Jundiaí, que acaba de entregar à comunidade mais uma reforma. Foi no sábado, eu estive lá e te conto agora na reportagem. No palco, Antônio Mendes Pereira se emociona ao fazer um breve discurso em homenagem à sua falecida esposa, Marlide Marco Mendes Pereira, que dá nome à EMEB que fundou no bairro Fazenda Grande e ilustra um pequeno memorial na parede. No último sábado, a escola foi aberta aos pais, alunos e autoridades para a entrega de obras de revitalização. Eu fico sempre emocionado quando eu lembro da minha mulher. E hoje tive a oportunidade, até chorei um pouquinho no discurso. É pena que já passou. Tomara que ela estivesse aqui para a gente viver mais alguns anos juntos. O evento, que contou com apresentações diversas dos estudantes, mostrou ao público as reformas nas salas de aula, na biblioteca e nas pinturas em geral. A unidade também recebeu uma horta e uma sala aconchegante para amamentação, entre outras melhorias. Eu tenho muita felicidade, porque isso mostra um objetivo concretizado, um objetivo que começou na escola em 2016, com o projeto pedagógico da escola. E ter a escola inovadora aqui faz todo sentido para a gente. A escola inovadora é aquela que resolve seus problemas. E é isso que a gente busca no Projeto Belo e Eu. A gente tem como pilar a arte e a agricultura natural. No palco, teve até apresentação de música em Libras, que agora também faz parte da grade curricular da Rede Municipal de Ensino. É diferente para mim, porque eu nunca fiz Libras. É a minha primeira vez. Aí eu fiquei bem feliz. E os alunos aprovaram as novas estruturas que a escola recebeu. O que você achou quando chegou aqui hoje? Viu tudo pintado, tudo novo? Ficou bonito? Ficou. Qual foi o seu cantinho preferido? A quadra. A escola pintada eu gostei, sim. Bonito eu gostei da quadra também. E agora com tudo coloridinho, qual vai ser o seu canto preferido da escola? As paredes. Nós temos aqui uma geração de crianças inovadoras, de crianças que conseguem enxergar muito mais soluções, muito mais possibilidades do que nós adultos. Essas crianças são a infância da cidade que as reconhece com todo o potencial que elas têm hoje para terem um futuro muito melhor. Quando eu conheci essa escola aqui, eles me acolheram muito bem. Foi muito bom, muito bom o acolhimento da escola. A educação de Jundiaí é uma educação excelente, mas com esse projeto do prefeito Luiz Fernando integrando a escola inovadora junto à educação do município, só tem a enriquecer muito essa região e a cidade de Jundiaí que ele está fazendo isso para toda a cidade. A gente está de fato fazendo em Jundiaí uma vivência muito importante, que é a construção de uma educação inovadora que não passa só pela ambiência física das nossas escolas, também pela remodelação visual, mas é a introdução da língua inglesa, é o empreendedorismo, educação financeira, robótica, agora o FabLab. É uma estrutura em que o aluno aprende brincando, ele aprende vivenciando. E isso está aqui consolidada na manhã de hoje com mais essa entrega, com mais essa reformulação que tem um aspecto extremamente importante para essa grande região da cidade, que é a região oeste. Hoje é um dia de felicidade para todo o nosso governo. É o que a gente sempre fala e a gestão de educação de Jundiaí também, né? Ter uma escola inovadora não significa ter uma escola com fachada pintada de cores diferentes, bonitas, ou uma quadra com brinquedos novos. É sim uma escola que estimule as crianças a serem criativas, a terem soluções para os problemas e a serem mais sensíveis e humanizadas, né? Eu confirmei isso quando vi aqueles alunos em cima do palco cantando, se entregando para aquele momento. Então, que legal que a gente está caminhando sempre para o melhor. Se você tivesse que desenvolver um projeto muito inovador para beneficiar a sua cidade usando a tecnologia como aliada, quais seriam suas ideias? Difícil pensar assim rápido, né? Pois é, mas um grupo de jovens aqui de Jundiaí teve que se virar nos 30, literalmente, para pensar em propostas assim, valendo premiações no Startec 2018. Vamos ver como é que foi? Um projeto que busca aproximar o jundiaense de vigias noturnos por meio de um aplicativo foi eleito a ideia mais inovadora do Startec 2018, maior evento de startups de Jundiaí. A premiação aconteceu na garagem da TVTec no último sábado e também destacou o segundo lugar, que sugere trilhos móveis para tomadas em casas e ambientes comerciais, e o terceiro lugar, com foco na confecção de próteses para mãos em 3D. Olha, eu estou muito feliz de ter conseguido esse primeiro lugar. Eu aprendi muito nessa Startec que teve, né? Os instrutores me ajudaram muito a entender que eu realmente estou resolvendo o problema de uma outra pessoa e não o meu. Então, esse foi o principal ponto que eu aprendi, que me ajudou a chegar nesse primeiro lugar. O anúncio dos três grandes vencedores do Startec 2018 foi resultado de uma avaliação minuciosa de cada participante individual ou em grupo no auditório da Biblioteca Municipal. Os projetos foram analisados por autoridades da Prefeitura e representantes de várias empresas parceiras. Cada um dos três colocados recebeu um prêmio diferente, mas todos vão ter a chance igual de desenvolver suas ideias como verdadeiros empreendedores dentro da incubadora tecnológica de Jundiaí. O grande objetivo da Startec é desenvolver o empreendedorismo entre os jovens e a inovação. E quem busca participar desse evento são pessoas que querem desenvolver o próprio negócio, que querem fazer networking, que querem desenvolver inovação com outras pessoas ou sozinhas e querem se fazer conhecidas e colocar os seus produtos, ideias no mercado. Nós trabalhamos com esses objetivos com muito afinco. Ano passado, nós tivemos a primeira Startec com 60 inscrições, este ano com 122 inscrições. Jundiaí vem atraindo pelo Goodwill que tem a cidade de Jundiaí, o entroncamento viário, a infraestrutura e o atendimento que procuramos dar ao empresário. Não apenas a minha unidade de gestão, mas o próprio prefeito que se envolve, atende empresários. Nós tivemos 45 empresas que se instalaram em Jundiaí dentro de um ano. Essas iniciativas colocam Jundiaí pensando para frente, quer dizer, num cenário de inovação, num cenário de modernidade e num cenário de crescimento, olhando as novas tecnologias, num cenário de empreendedorismo e num cenário de crescimento, de geração e de renda futuro. São jovens que têm talentos e que desenvolvem as suas atividades de maneira individual, podendo resolver e solucionar essas iniciativas de modo conjunto, de modo coletivo. Então acho que a cidade ganha muito, porque ela valoriza exatamente essas atividades e esse intelecto que há na nossa juventude e nas pessoas que aqui estão na cidade. E agora, não só as empresas parceiras, como toda a cidade, cada vez mais atrativa para novos negócios, estão de olho nesses jovens para fecharem um possível contrato de trabalho. Porque aqui a gente vê os meninos que querem ser empreendedores, que têm esse viés de empreendedorismo. E isso é muito legal, não só para a questão de se eles vão lançar um empreendimento ou não, mas se eles forem se integrar no mercado de trabalho, é muito importante. Inovação significa inteligência. Inteligência que é o ponto alto do ser humano, né? Aplicado a fazer alguma coisa nova que vai beneficiar o próprio ser humano, a sociedade como um todo. E a nossa empresa valoriza muito a inovação. Aliás, nós estamos em Jundiaí um pouco por causa disso. Está vendo? O ponto estratégico, né? Comércio cada vez mais, indústrias vindo para cá. E muito orgulho dessa meninada aí. Confirmei, eles realmente têm ideias incríveis. Vamos dar aquela conferidinha na situação do trânsito aqui em Jundiaí. Fins de tarde, né? Segunda-feira. Olha o céu brilhando. Nada como o horário de verão, né? O céu não. O sol brilhando. Tem imagens ao vivo agora da Guarda Municipal, por meio das câmeras de monitoramento, que vigiam nossa cidade e o seu veículo, inclusive, viu? 24 horas por dia, mostrando agora a região da Rua Barão do Rio Branco. Ali, esquina com a Rua Vigário, JJ Rodrigues. Muita gente reconhece esse trecho. Aparentemente tranquilo nesse fim de tarde. Temos poucos veículos, apenas um ônibus. Agora alguns vindo para cá porque abriu o semáforo lá de cima. Mas, aparentemente, o trânsito flui sem grandes problemas, sem grandes pontos de lentidão aí nessa região. Daqui a pouquinho tem mais imagens da Gêmea aqui para a gente programar a nossa volta para casa. Depois do intervalo, você vai ver o Felizardo, que ganhou sozinho a bolada de 70 milhões de reais na Mega Sena, que foi sorteada no último sábado. E as melhorias que a população das regiões periféricas de Jundiaí receberam nesse final de semana. Bairro Fernandes agora tem saneamento básico em 11 novos quilômetros de interceptores. Na Roseira, abastecimento ficará mais rápido por conta de um booster. O Jornal TV Tech volta daqui a pouco. Jornal TV Tech de volta ao vivo e uma aposta de Indaiatuba, interior de São Paulo, aqui pertinho de Jundiaí, levou sozinha o prêmio de quase 70 milhões de reais no concurso 2100 da Mega Sena. A bolada valia para quem acertasse as seis dezenas, que foram 1, 10, 11, 13, 35 e 49. Estranho, né? Você pensaria em apostar números próximos assim? 1, 10, 11, 13? Eu não. Só que até a tarde de hoje, segundo a Caixa Econômica Federal, o apostador ainda não tinha ido buscar o prêmio em uma das agências do banco. O sorteio foi no último sábado. A gente está torcendo aí para ele não ter perdido o papel por aí, né? Depois de duas décadas lutando para ter saneamento básico, a população do bairro Fernandes, enfim, foi beneficiada com o serviço. Vamos ver. Seu marino vive há 16 anos no bairro Fernandes e tem água encanada em casa. Mas pela primeira vez, terá acesso à rede de esgoto, um serviço esperado há 20 anos na região. A chegada do esgoto é uma beleza, né? Porque a gente precisava disso, né? Chega de força, né? Ele é morador de uma das 500 unidades do bairro que serão beneficiadas com saneamento básico, entregue pela DAE e pela Prefeitura de Jundiaí. Ao todo, serão 11 quilômetros de interceptores em uma obra que custou 2,5 milhões de reais a partir de um financiamento do poder público. As informações sobre esse serviço foram passadas com transparência no último sábado aos moradores. Aqui no bairro Fernandes é a concretização exatamente desse trabalho que se iniciou em 2017 e que nós já temos as redes prontas, que nós vamos fazer somente as ligações com as residências e os comércios das pessoas. A cidade cresceu. Nesses últimos anos, existe por parte da DAE uma perseguição a chegar-se a 100% de tratamento de esgoto e a entrega de água. Nós estamos, no caso do esgoto, com 98% na cidade e agora nós estamos proporcionando, através da ligação que nós fizemos da Geraldo Dias com o outro lado, para levar o esgoto até a nossa estação de tratamento de esgoto no Varjão. O esgoto, ele traz saneamento público. Então, evita doenças, evita várias coisas ao nosso bairro. Tanto que as fósseis serão entupidas, graças a Deus, e vamos contar com mais esse benefício que a grande maioria da população do Jundiaí tem. Aqui era um caos, que o Jardim Corrupira, bairro Fernandes, na qual eu também na administração passada fui diretor de serviços público. Então, a gente, mesmo a gente, sofria com o esgoto em céu aberto. E, finalmente, veio aí a realizar o sonho de tantas pessoas aqui. Quem esteve no evento pôde tirar todas as dúvidas e solicitar a ligação da água em suas residências, o que ainda pode ser feito pelos canais de comunicação da DAE. É só ligar no DAE, tem o nosso 0800, e encaminhamento será feito através de uma visita à empresa, ao cadastramento necessário, nós temos um folder explicativo do como deve ser procedido, e a partir daí fazemos a ligação de imediato. Quem tem direito à ligação? Todas as pessoas que têm sua área regularizada ou em processo de regularização, nós também conseguimos auxiliar para que, se não está em processo, comece um processo de regularização e que tenham, necessariamente, a condição dentro da área técnica de receber. Absolutamente, praticamente 100% de toda a região tem condições para isso. Eu estou tirando as dúvidas ainda, tem coisa que eu preciso ainda tirar mais informações, mas está correndo perfeitamente bem. Teve a ação em outra região periférica da cidade neste fim de semana. Ontem foi a vez do bairro da Roseira receber a visita da DAE Jundiaí para lançar o novo booster, outra melhoria também aguardada há muito tempo na região. É esse booster, instalado pela DAE no bairro da Roseira, que vai ajudar a água a chegar com mais agilidade nas aproximadamente 500 casas da região. Tecnicamente, o booster impulsiona a água com mais força, ele dá mais pressão para que a água possa chegar a todos os limites da região da Roseira, dentro de uma mesma condição de utilização, de ser consumida. O mapa mostra a localização exata do booster no bairro, que espera há pelo menos 15 anos por essa melhoria. É o que conta o Ademir, a água passa na frente da casa dele, mas para ter dentro da residência, tem que sair para comprar. Eu já tenho esse conhecimento há seis anos e sei o que eu estou passando, que água hoje é vida, é tudo água, sem água nós não existiríamos. Ainda tem muitas deficiências no bairro, mas a água já vai resolver 80% do nosso problema. O booster foi instalado dentro de uma área particular na Roseira, que pertence ao seu Antônio Mingote, antigo morador do bairro. Ele foi homenageado e aplaudido durante a reunião. Ao lado dele, elogiando o avanço, estavam o prefeito Luiz Fernando Machado e vereadores que atuam na região. Nós temos procurado atingir na cidade os 2% que ainda restam, sem o abastecimento de água e esgoto. E atuar na zona rural, nas zonas emananciais, é extremamente importante. Então, hoje na região da Roseira, nós concluímos essa entrega, estamos dialogando com os moradores, a oportunidade de eles fazerem as delegações que dependem dos próprios moradores. Nós sabemos que é uma luta muito grande, uma luta árdua, até porque são investimentos caros, mas eles são extremamente necessários levar para a periferia, onde a densidade demográfica é menor, mas importantíssima. E nós temos esse pedido já há anos e chegou a hora, né? Então, foi nesse momento, está chegando aí, através de um booster que vai recalcar a água para cá. Os moradores que participaram do evento já puderam solicitar a ligação da água em suas casas. No caso de loteamentos irregulares, também foi possível tirar dúvidas, já que a regularização, nesse caso, é necessária. É um número significativo, a maioria dos loteamentos irregulares nessa região, da Toca, da Roseira, que já estão em processo, a maioria deles, em processo de regularização. Alguns até já atingiram a regularidade com as suas matrículas individualizadas. Hoje, com essa notícia que a rede já está implantada, facilita muito agora que os loteamentos possam concluir as obras internas para interligar e atingir o licenciamento ambiental e o saneamento básico necessário para a regularização. E hoje você já vai solicitar a ligação da sua água? Sim, se estiver liberado. Já estou até com documento, PTU, o que precisar a gente tem para ligar o mais rápido possível. Vai ser muito bom, né, para a gente. Essa água vai ser muito boa. Está feliz? Estou feliz, estou feliz. Vamos. A tendência tem que melhorar, né, não voltar para trás, né. Para solicitar a ligação de água ou desgoto na sua residência, caso você não tenha participado desses encontros, vale o mesmo procedimento no caso da outra reportagem no bairro Fernandes, viu? Basta o proprietário do imóvel ir a um dos postos de atendimento da DAS, onde aí, que estão localizados nos bairros Ponte São João, Centro, Eloy Chaves, Vila Hortolândia, e no Poupa Tempo, levando a matrícula da residência atualizada nos últimos seis meses e os documentos pessoais RG, CPF ou CNH. E aí, o colaborador do posto de atendimento primeiro vai checar se o endereço está em uma área de manancial antes. Se estiver liberada essa área, a caixa vai ser instalada na residência. Depois da instalação, o cliente deve comunicar da EJundiaí pelo telefone 0800 133 155 e então aguardar a visita de um técnico. Estando tudo ok, a ligação será feita imediatamente. E agora é hora de ver o trânsito de novo, porque fimzinho de tarde aí o sol vai se pondo, fim de tarde vai avançando aí. Então vamos de novo às imagens das câmeras da Guarda Municipal de EJundiaí. Dessa vez na Avenida Antônio Frederico Zanã, quase esquina com a Avenida São João, que não aparece nas imagens, porque essa é uma área aí de semáforo. Também aparentemente bem tranquilo o trânsito, né? Claro que a gente observa bastante movimentação de veículos, mas totalmente esperado por esse horário, que agora é 17 horas e 52 minutos. Nada fora do normal. Então aí, para você que está voltando para casa, tudo sob controle aqui na cidade de EJundiaí. No próximo bloco tem a previsão do tempo, o combate ao câncer de próstata, que segue firme na campanha Novembro Azul e uma situação com que muita gente que tem gato em casa vai se identificar. O desafio de manter a decoração de Natal intacta, olha aí. Conheça a história dessas pequenas terroristas de quatro patas que não podem ver um enfeite dando sopa na árvore de Natal. Como ter uma decoração em casa desse jeito? O Jornal TVTec volta em instantes. Estamos nos últimos dias já da campanha Novembro Azul, que marca a luta no mundo inteiro do câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens no Brasil, só perdendo para o câncer de pele, não melanoma. Mas esse não é só um alerta que vale apenas para novembro, né? Vamos saber mais na reportagem da TV Câmara. Nas sessões da Câmara, os vereadores discutem e votam projetos e reivindicam melhorias para a cidade. Mas o trabalho não para por aí. As sessões da Câmara também são um espaço para divulgar informações de utilidade pública. E na última sessão, foi a vez de falar sobre o Novembro Azul. O câncer de próstata é o câncer com maior incidência no país e o segundo em mortalidade. Então é muito importante a gente falar disso para conscientizar a população, para que todos os homens façam os exames preventivos, né? Que é o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Um médico urologista subiu à tribuna para falar sobre os fatores de risco e sobre a importância da prevenção. O fator de risco principal é a história familiar. Todo homem que possui algum familiar direto com câncer de próstata, ele possui um risco aumentado. Fora isso, também a obesidade e também os homens da raça negra. E o diagnóstico precoce é muito importante porque a doença, o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele não apresenta sintoma nenhum. Quando o câncer de próstata apresenta sintoma, ele já está numa fase avançada, onde a chance de cura é zero. E numa fase inicial, a gente, fazendo o diagnóstico numa fase inicial, a chance de cura chega em até 90%. O Novembro Azul entrou para o calendário municipal de eventos por iniciativa do vereador Paulo Sérgio Martins. Com isso, a gente incentiva, instiga a própria imprensa a falar mais, a própria Câmara chama atenção sobre essa situação e é uma coisa muito séria que vem a falar sobre a saúde do homem. As temperaturas ficaram a menos o fim de semana todo, choveu em vários momentos do sábado e do domingo, com algumas poucas aberturas de sol, né? Quem ficou aqui viu como é que ficou. E hoje já amanheceu assim também, né? Amanhã, como é que será que fica, hein? Vamos ver na previsão. Clima ainda fica ameno nesta terça-feira e seguem altas as condições para chuva em todo o estado de São Paulo. O dia amanhece com sol, mas entre muitas nuvens e em alguns períodos o céu pode ficar totalmente nublado. Em Jundiaí, a temperatura não passa dos 25 graus. Em Campinas, também há bastante nebulosidade e os termômetros não sobem muito. A máxima prevista é de 26 graus. A capital fica um pouco mais gelada nesta terça, com sol entre muitas nuvens e noite também de tempo fechado. A mínima é de 15 e a máxima de apenas 23 graus. Vamos falar de gato agora? Porque gato é um bichinho com um temperamento bem peculiar, bem particular. Muita gente tem preconceito, fala que é um animal fechado, sem graça, mas não é não. Experimenta colocar o objeto com coisinhas, pontinhas penduradas pela sua casa para ver o que acontece, né? É o drama de muitas famílias nesse fim de ano com os enfeites de Natal. Então agora, para a gente fechar a Jornal TV Tech dessa segunda, vamos ver agora na saga Gatos vs Árvores de Natal. A Nutella é essa gatinha extrovertida que, há alguns dias, descobriu um objeto estranho em seu espaço, uma árvore de Natal. Para os donos da gata, foi o começo de muita brincadeira. E não teve jeito. A árvore começou a ser destruída. A gente passou o domingo inteiro tentando ensinar, mas não deu certo. Aí a gente falou, ah, vamos deixar. Na hora que acabar a curiosidade, ela vai parar. Aí ela derrubou a árvore. Primeiro minuto ela derrubou, quebrou o pisca-pisca, comeu tudo. Não deu certo. Não tem como. Para quem tem gato, isso é comum nesta época do ano. Esses animais adoram se pendurar em móveis e outros objetos. E aos donos que não querem ver suas árvores de Natal destruídas, é sempre bom redobrar a atenção. O que as pessoas estão fazendo que eu conversei é colocar enfeite, mais enfeite, assim. É coisa que eles não conseguem pular muito alto, colocar na parede. Na casa da Ana e Cristina, outra gata, a Nikita, se deparou com a novidade da árvore de Natal. Mas, por enquanto, nenhum item foi detonado pelo bichinho. Por enquanto. Foi uma surpresa para a gente ela não se interessar pela árvore. Nós imaginávamos que ela fosse se pendurar na árvore, pegar os enfeites e, até agora, nada. Ela não mostrou nenhum interesse pela árvore. Tanto a Vivi quanto a Ana e Cristina adotaram suas gatas, que chegaram a viver na rua. Desde então, seus apartamentos foram tomados por alegria. Essas mamães estão adorando a experiência. A gente não imagina a nossa vida sem ela. É um membro da família mesmo. É muito gostoso. Ela parece que ela sente as coisas que a gente precisa. Quando alguém está meio triste, ela só fica perto dessa pessoa. É muito legal. Muito bom mesmo. É como se fosse uma criança pequena. Você vê se ela comeu, se usou a caixa de areia, se não está enroscada na cortina, não está enroscada em algum lugar. Então, a gente está sempre procurando. Se não está nos olhos da gente, a gente está sempre procurando. Você acha que a árvore vai resistir, vai sobreviver até o fim do Natal? Bom, agora que ela já está meio destruída, a gente vai deixar. Vamos ver no que dá. Pois é, né? Quem tem gato em casa, quer ter bicho em casa, tem que ter um pouquinho de paciência, desapegar um pouquinho das coisas, né? Só cortar a unha do bichinho e deixar ele brincar à vontade. E com esse espírito natalino e de paciência, nós vamos chegando ao fim com a primeira edição do Jornal TV Tech dessa semana. Amanhã tem mais, viu? Eu volto aqui para te encontrar às cinco e meia da tarde. Que você tenha uma excelente semana com muita coisa boa pela frente e um ótimo início de noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho